Meu Deus, permite aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação, mas, qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas, eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz necessária para as reconhecer, combatei sobretudo em mim o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser mal-fazejo pode me senhorear? Fazei, ó meu Deus, que esses revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.